A CIDADE NO BRASIL 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 ela não se engaçou, a ver o queijo naquilo Agamud لي? É umaattaisa porque não há silêncio para conseguir você sabeendo an ivou eles não estão a quem vos a si Tô agora que você não quer ver a vida? Você quer ver a vida das podes que você não quer dizer, e aí você já me deu. Então, a outra coisa, a gente tem mais de nada, o porquê este caminho, você não quer dizer nada. A gente não quer dizer nada, a gente não quer dizer nada. A gente quer dizer que ela está vivendo agora, a filha de jovem, Tânja e.m. a filha de jovem e os filhos do, se jáistas se mal. Se não se ciam, que, o seu filho, sua filha, não ser assim, a filha de jovem, que se jimbes, o seu filho. Yes, t couldn't do that. Não, ela não interessa espertora dele. É Porém? Porém. За cubicillahiro Prisoner Ganon Dudo Garoto Saluga 3. 3. 6. 7. 11. 12. 13. 14. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 31. 16. 17. 17. 19. 19. 19. 19. 20. 21. 21. 21. 22. O 10 de setembro de um homem foi um homem que se sabe. Eu disse que ele não tinha sido um homem que se sabe. Ele não tinha sido um homem que se sabe. Uma pessoa que você tem perdido a sua vida. Uma pessoa que não tem medo de desigar. Uma pessoa que tem uma pessoa que não tem medo de desigar. Ela não tem medo de desigar. ela não tem medo de desigar. dizendo assim, Sempre ative além do seu ponto. Até também ainda estou sérios. Quando você fala, você faz o meu irmão. Você tem um tipo de sonho de senhoras. Ele decidirar o seu Deus. Quando eles viram a sua cabeça, Isso significa que a gente tem treinado. A CIDADE NO BRASIL E a gente não pode ser ligado por uma hora de ser ligado por um homem, porque a mulher nunca pode ser ligado. Mas a mulher, ela não pode ser ligado por um homem, então já não pode ser ligado por um homem. Então, a família de quem é aquele homem, mas quem é aquele homem, mas não pode ser ligado por um homem. 하는 것이고 하나같이 일부 종사 제도를 하는 사람이 없을 거를 말하는 거야 왜 이 분이 지금 그래 나한테 타서 언니 등원해서 내가 피를 딱 통하면서 내가 갈 때 너희 식구들 내가 다 하나같이 나처럼 딱딱 찢어주놓고 편하게 살게 하고 갈 줄 아느냐 딱 이 말씀을 해서 내가 선뜻해 지금 Não, 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 não. Não é muito bom, muito triste, muito triste como você morre. Se você morre, se você morre aqui, se eu morreria. Se eu morreria toda, eu ainda não peguei. Se eu morreria toda a gente que eu morreria, eu morreria. Mas ele morreria toda a gente morreria, já morreria toda a gente morreria. O que é isso aí? Portanto, ele muito maior. Muito maior. E aí, sobrinha e bachada tem que tá, e tem que tá e... Então, ele não tem que tá. Então, ele não tem que tá. Ele não tem que tá e 되는데, ele não tem que tá a mesma coisa, velho de conversa aí, mas... Sim, ele tá muito aberto. Sim, ele tá muito bem. Já não tem que tá rodada, não tem, ele tá vindo a perigada. Eu sei que ele não tem que tá, ele me tem que tá dochado. Então, eu sei que tá, 아무래도 você quer fazer isso aqui? Em ninguém quer dizer que é isso aí? Porque ele vai deputado do que você quer me amar, do que você quer me amar. Oudinado, e eu eu nemとか, eu, que eu não vimo, assim que serão básculadas. Eu sei que eu sei que eu não vou deputado. E eu sei que o amor de uma pessoa não vai depar de novo. Eu não vou deputado. Esse é a gente não pode ficar com a roupa. Para ficarmos rancos e habrá de rancos, um o outro ele praISH, um outro ele para os personagens. Ninguém dizem que você está, eu suposto de entender onde ela está. Primeiro que você está terminado. Ele sabe que você está vendo? Eu estou dizendo que você está vendo? Ele sabe que você está vendo? Eu já tenho uma pessoa que não me recebeu. Eu já tenho uma pessoa que eu recebeu. Você já recebeu a gente. Eu sou a pessoa que recebeu a gente. Eu recebo a gente, mas... Eu recebo a gente. Eu já recebo a gente mais um pouco. Ele está com muito bem. Então, você recebeu um pouco mais certo? Eu não recebo nem a gente. Você não recebeu. Eu sou eu, a pessoa que tem que falar, o que tem? Não tem nada. Então, eu vou ver se, olha só. Eu vou ver se, olha só. Então, eu vou ver se. Olha só que. Eu vou ver se. Eu, eu, o que eu vou ver se. Então, eu bolo e o que tem que, o que eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver se. 정'redia... Como como te melhoria... O que que eu acho? Elecy diz que... Que quer não verificação. Meu bongois vai ter um deus. Não é assim. Mas, agora, isso eu quero fazer uma erradão. Mas, mas, o que não é assim. Não é assim. Quando você fala tempo. Sim, sim, sim. E aí E aí E aí Tudo bem, eu não vou fazer nada, perto da casa, até a sua casa ou seja alguma coisa. Então a gente vê se o tipo de 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 tipo que você olha. Porque plataforma é usada nofia porque ela quer ver nada. Agora você está precisando de uma forma que você quer encontrar o tipo de tipo de tipo. Mas acho que você tem que ver uma coisa aqui estaria lá embaixo. Um pouco de tipo 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 de tipo. Eu vou fazer tudo. Acordou! Sim. O que é que eu vou fazer? Não, não.